O que é isso? Se tu não ame essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie hippie Se tu não ame essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie hippie G G Ah 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 Aqui o resto tem tipo uma tricheira mas os rimas que convêm Aqui eu sou uma tricheira mas com você de filho Algo possível igual o trem Se eu não entendi isso só tem porque meu mano também você anda ali meu Você vem de três só que tem um alfato Você vem de três com aquele tá descarregado Isso que é foda Você tá entendendo eu vou além Vem de três me chame de Spider-Man Ah Spider-Man Rima na hora sim Cristalizadeiro que eu já tô do início ao fim Até porque meu mano eu já tô quieto desse game Foi você Spider-Man mas assim só Mary Jane Eu tenho a Mary Jane tudo bem E você sem tua namorada nem ninguém Isso que é foda que eu vou nos sapatinhos Eu não te vejo nem tem gato pra ganhar de mim Ai Ele quer falar da minha namorada Me cale agora tudo aqui eu faço rapaziada Até porque eu já tô nasceu só Eu ia levar seu compromisso O compromisso dele é com a mão Não Isso que é foda se levante Não tenho compromisso Meu compromisso é do reto Eu sou otário Tem que levar batalha de cinco na sexta-feira Com lá amanhã na praça Com lá amanhã na praça Com lá amanhã na praça não Calma lá Sinceramente fruta que eu vou adentrovisar Você quer falar que tem um compromisso correto Sem a batalha Como tem que comprar isso? O que tal das batalhas? Eu não toço mais batalha Eu estudo a noite Por isso que agora a parte Tua rima não é dor Tu quer foda E você tome esculado Parte da sua rima depende do gosto amargo Eu estudo a noite E mais um é sagaz A quem quer meia do gato Estude um pouco mais É sério Que mais levado passa a coisa E cortou por causa de cima Ele tem que te machucar Eu estudo o dobro Eu sou arrombado E na escola do rap O gato eu sou reprovado E tu me reforce Eu sou louco Quem importa que venha Estuda de novo É isso É com o Mike mano Vamos estudar hein galera Vamos estudar mano Bata esse cara no track Bata esse cara no track Eu quero ouvir Bata esse cara no track 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 cuál age Ele tem levado Cáceres Você tá evoluindo Com o tipo veículo na sua mente Só que muitas vezes Você corre que me dá O mais prezポente Tipo ontem na prata Quando o Musei achou Tu gedachta é duvidou Só te parta Não faça isso Mano Você ja despeitou Ah, eu acho que o resultado era duvidoso, essa que você tem, mesmo acho que o resultado era duvidoso, eu vou pro terceiro e meu partido ganhei de você, é sério que sou, se uma novela você não tá mal, mesmo que o resultado duvidoso hoje não vai ser de ninguém na final. Tudo bem, te dei pra bem depois da batalha e cê sabe disso, porque eu sei reconhecer a derrota e não fico chorando por isso, só que você é diferente, por isso que cê passa mal, mesmo chegando lá, olha que incrível, o Gasser perdeu na final. Só que mesmo você falou que eu tava indo indo, sinceramente, meu trinto, quatro vezes, eu aqui vou correndo, ai, sinceramente, a vitória é agora, eu gosto de quatro elementos, ai, o Gasser cantando a final, mas é a era, só que tudo tem. Tudo bem, você tem quatro elementos, isso que é foda, se eu mando agora, só que você não evolui nos quatro vezes, por isso que cê faz uma bosta, isso que é foda, por isso que eu falo, não falta as palavras, parça, você tá evoluindo no fim, só que mano. Para com a sua decorada. Ah, ah, eu tenho os quatro elementos, rimando agora esse meu argumento, já você tá faltando um, só que falta um pouquinho de conhecimento, é sério, rimando agora, cê não entende, roubando que eu sou verdadeiro, ah, acha que cê queria isso, então vamos pro terceiro que cê vai levar um pão. Não, vamos pro terceiro, cê tá entendendo, meu, eu falo que você não é astuto, mano, o Markel é bravo que o suficiente pode deixar que eu resolvo no segundo, por não, isso que é foda, cê tá entendendo, meu parceiro, que eu falo no freestyle. A gente falta conhecimento, vem com a curta de vontade. Ah, falta conhecimento, sabe o que é verdade que eu tiro nessa rainha, é, falta conhecimento, e pra você tá faltando um pouco de patinho aí, minha senhora, rimando agora, cê não entende que você não era fora, porque só do braço, tá rimando, tudo a nossa cidade, aqui é isso, ele te leva fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, segundo round de votação, mano. Como é que... Eu quero ver matar ele, eu quero ver matar ele, eu quero ver matar ele, eu quero ver matar ele. Ah, cadê a energia? Bate esse cara no trap, bate esse cara no trap, bate esse cara no trap. Ê, 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 Ê! Mano, cê fala que solta podcast live jamais quanto o Marcel chega aqui, jamais vão deixar a plateia como você, eu, sei o que eu chintei, eu sou inisciva. Só que, calma, cê tá entendendo, que agora cê sabe que é isso, eu não tô entendendo, pode vir, já ir, porque cê sabe que o bagulho é louco. Faltou o front line de novo, cê sabe né mano, que eu já tô nessa doutrina Ai, então espera o meu parceiro fina, essa batalha é de boa, de rimar é seno E mano, agora, será o bem tempo que eu já me interesso nesse beat Porque quando o gato tá rimando, tudo eu não sei porque não me solto nesse palco E ainda que foi sushi Quando o gato rima nesse palco, cê tá entendendo que eu sigo no atrito Quando você sobe nesse palco, o gato, meu mano, cê tô indo, eu tô vindo Caralho, cê tá entendendo que seu jeito vou ser horroroso Poxa, para de rimar porque a sua rima tá vindo direto do esgoto Eu tô no ouvido dele, isso é verdade, cê sabe na verdade que eu sigo na sinceridade É aquele velho ditado, otário, é poluição que não o vindo despreparado que não aguenta a liberdade Sério, que mano, agora, cê não entende que agora é antes de dizer Deixe no informe nesse palco, porque sinceramente aqui você Não é que eu tô preparado pra verdade, de novo você vem com essa falha Não é que eu tô preparado pra verdade, eu tô canchado nessas ruas decoradas Caralho, isso que é soda, cê tá entendendo que eu tenho disciplina Hoje você mandou a rima do Kraut, e hoje tá mandando a gente pra valer a rima Sim, que que foi essa pinta, cê sabe na verdade que a valha te indica Ai, eu mandei rimar do Kraut, cê eu mandei rimando pra tu na semana e eu não tô falando nada É sério que não, rimando lá fora aqui, a senhora não é lá fora Cala a bota mano, para de mandar rima do Kante toda hora É isso aí, segura, segura, segura hein mano Vou colocar uma plaquinha ali proibido decorada, tá ligado hein Vamos de mão pra votação, que aqui é só o que ganha, o outro apanha Ai, começou desse lado, vamos desse lado Quem é essa aqui? O Marcel, foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem é essa aqui? O Gaster, foi mais criativo no terceiro round e faz barulho É, vou tentar mais uma vez Barulho, muito barulho, para cima sou o Marcel Barulho, muito barulho, para cima sou o Gaster Barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho Monte, eu amo vocês, eu amo vocês Vamos lá, vamos lá, levanta a mão pra cima então, mano Quem acha que o Marcel, foi mais criativo no terceiro round Vou contar aqui rapidão Certo, beleza Levanta a mão pra cima quem acha que o Gaster foi o mais criativo no terceiro round É, 15 a 10 Marcel, próxima fase, salva de palmas pros dois, batalha equilibrada Ah, 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 ah